A frustração do Caio Júnior foi por não ter ido a Libertadores. O Palmeiras em 2007 chega na última rodada, dependendo só dele pra Libertadores, aí perde. Mas a gente não ligou porque o Corinthians foi rebaixado no fim. Então, a gente não ligou que não foi pra Libertadores. Aliás, esse jogo, eu tava lá em Goiás. Você tava? Tava. No rebaixamento do Corinthians? No rebaixamento do Corinthians, eu tava em Goiás. Caramba, como é que foi esse dia, hein? É, foi assim... Quem viu o jogo lá em Goiás, em Goiânia, viu que tinha alguma coisa esquisita ali. Como assim? Ah, tinha uma coisa esquisita no ar ali, né? Porque, assim, o jogo entre Goiás e Inter, né? E o Inter era um time que tava com o Corinthians aqui, né? Por conta de 2005. Então, a gente foi até o estádio, a gente fez o jogo. E o Paulo Baier tava nesse time do Goiás, se não me engano, né? O pai era o Paulo Baier. E... O primeiro gol, o Inter faz 1x0 no jogo. E, assim, ninguém comemora, né? Ninguém do Inter comemora o gol. Então, assim... E na sequência, a zaga do... Depois pega no YouTube e vai ver aí os lances. Assim, a zaga abre do Inter pro Elton passar. O Elton, inclusive, jogou no Palmeiras, né? Fez gol. Aí, depois, o juiz... Tem um pênalti que o juiz dá. E o Paulo Baier, acho que ele bate três vezes o pênalti. A gente erra todas, o juiz manda voltar todas, até que outro jogador vai lá, bate e faz o gol, né? Então, assim... Aquele jogo foi estranho. Vamos dizer, assim, que o Inter não fez questão nenhuma, vai, de... Acho que a Torrecia devia estar a multa dos caras que estarem tentando ganhar, né? Entre aspas. Sem dúvida, assim... Ninguém ali fez muita questão, não, de ganhar pra ajudar o Corinthians. Em 2010 e tal, que teve... Que o Palmeiras tinha que perder pro Fluminense ser campeão e tal, ajudar o Fluminense a ser campeão contra o Corinthians. É, teve o Corinthians na última rodada, em 2009, contra o Flamengo, eu acho. É. Teve um pênalti que o Felipe não pula na bola, lembra? Também teve isso. Esses jogos sem deixar de acontecer, né? Esses jogos estranhos nas últimas rodadas têm parado de acontecer. Eles começaram... Agora isso que é minha aposta. Não tem... É outra coisa. É, agora é outra coisa. É assim, eles começaram a... A colocar os clássicos, né? Pra evitar isso, né? A gente teve muita polêmica nisso, então eles começaram a colocar clássico pra evitar de ter marmelada, né? Porque tinha. Realmente, assim... Por exemplo, a última rodada de 2009, o Grêmio tava na parada, o Inter tava na parada, né? Pra jogar contra o título contra o Flamengo, tal. Era disputa entre Inter e Flamengo na última rodada e tinha muita gente também. O Palmeiras ainda tentando libertadores, tal. E aí acabou o jogo, tava lá em Recife. Nessa época acabou o jogo lá, o Inter ganhou do esporte. Tinha ainda uma oportunidade, uma chance de ganhar do Flamengo, tal. Mas o Flamengo também ganhou. E o último jogo era Inter, não lembro contra quem. E Flamengo e Grêmio no Maracanã. E aí o cara, o assessor do Inter, falou, é... Falou o quê, né? Não, não tem jeito, né? Pô, perdemos o título, tal, não sei o quê. Falei, mas ainda tem mais uma rodada, né? Ah, meu amigo, tu não conhece o Rio Grande, né? Ele falou assim. É, eu lembro da frase dele. Vamos ver se eu lembro ela exatamente assim. Ele falou lá no Rio Grande, se um dia o Grêmio jogar contra um time de cachorros, eu coloco uma coleira e vou latir na arquibancada. Então assim, esse é o nível da rivalidade, né? Ah, é normal também. Aí pra acabar com esse tipo de situação que acontecia, eles acabaram colocando clássicos nas rodadas finais. Mas eu acho que hoje isso nem tá tanto assim também. Hoje o problema, vocês falaram aí, já é outro, né? É, é.